Ai Luias Corridas Astúrias E no Blá Blá és o quê? Cocucas Já estamos todas malucas Vou já buscar em minhas perucas Que este ano é a cremer Amestraste-me o menu E rites para mim com um frango cheio de peixe Arrões de carapaças, morango, chili e um creme de leite Se tu comes eu cozinho e a fome era tanta Chega o carna e sabes que já está a manta Tá bom É Blá Blá na alimenta E são cinco dias que pagas cocô Oh para aquele que arrebenta até te arrepia Se a amiga está tonte Ai a minha cabeça Tens que me esquecem Eu grito Se está tonte Se está morto Amor Se está tonte Se está morto Amor Cocucas Já estamos todas malucas Vou já buscar em minhas perucas Que este ano é a cremer Amestraste-me o menu E rites para mim com um frango cheio de peixe Arrões de carapaças, morango, chili e um creme de leite Se tu comes eu cozinho e a fome era tanta Chega o carna e sabes que já está a manta Tá bom É Blá Blá na alimenta E são cinco dias que pagas cocô Oh para aquele que arrebenta até te arrepia Se a amiga está tonte Ai a minha cabeça Antes que me esqueça Eu grito Está tonte a tonte Está morto Amor Está tonte a tonte Está morto Está morto Está tonte a tonte Está morto Amor Está morto Está tonte a tonte Está tonta, torta, está morta, morta